Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês todos os 50 livros que eu li no ano de 2022. Não vou fazer uma super resenha, mas vou falar sobre cada um deles. Mas antes de começar a falar sobre todos esses livros, já se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixa um like nesse vídeo, não esquece, deixa um like agora, isso é muito importante. E queria te avisar também que o primeiro link aqui de baixo é o link do meu workshop de planejamento de leituras. No ano de 2022 eu li muito mais do que eu estava acostumada, minha média geralmente era entre 35 e 40 livros. E nesse ano eu consegui ler 50, consegui atingir a meta de 50 usando aí as estratégias que eu passei pra vocês no meu workshop de planejamento de leituras. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar a fazer um planejamento personalizado pra você tirar as suas metas literárias do papel. Mas vamos deixar de enrolação porque tem muito livro pra mostrar pra vocês. Eles estão mais ou menos na ordem de leitura, mas teve uns que acabaram se perdendo aqui, então eles não estão 100% na ordem. A gente começa com um livro maravilhoso. O livro é O que se passou na montanha do pastor Emílio Garófalo. É um livretinho que tá dentro daquela coleção Um Ano de Histórias do pastor Emílio. E aqui nós temos a história de uma trilha, uma aventura ali pelo Peru. É um homem que vai fazer aí essa trilha, vai fazer essa jornada aí. Ele passa por Machu Picchu, mas se eu não me engano ele vai pra outro lugar. E lá ele encontra uma comunidade muito diferente que não deveria estar ali no Peru. É muitíssimo interessante. Eu gostei demais. Um outro livro do Um Ano de Histórias foi esse, Pode Ser Que Eu Morra Hoje. Esse livro é mais ou menos natalino. É bem interessante também, ele é meio triste, mas é muito interessante, gostei bastante. O próximo livro que eu li foi esse aqui, o Daisy Jones and the Six. Eu amei essa história, ela é em formato de documentário. E a gente vai acompanhar toda a saga dessa banda, desde o seu nascimento até o dia ali em que os membros se separaram. É muito, muito, muito interessante acompanhar essa banda. Se eu não me engano vai ter série agora pelo Amazon Prime Video. Só que eu sinceramente não sei se eu vou assistir, porque eu acho que vão ter coisas muito pesadas, né? Porque é uma banda de rock e tal. E da maneira que foi descrito aqui no livro, foi de boa, porque é como se fosse um documentário. Não tem descrições de cenas, assim, muito vivas. Mas eu acho que numa série, não sei se vai dar muito certo assistir. Esse livro, Daisy Jones and the Six, entrou pra minha lista de melhores de 2022. Mas eu comentei lá no vídeo que eu não tenho o menor interesse em ler os outros livros dessa altura, sinceramente. E me deixaram nos comentários dizendo que realmente não vale muito a pena. E aí eu tenho aqui um combo com várias histórias de Nárnia, porque eu reli Nárnia em 2022. Geralmente eu leio pelo menos um livro todo ano, mas esse ano eu li, em 2022, eu li todos. Então nós temos aqui o Cavalo e o Seu Menino, que é a minha história preferida. O Príncipe Caspian, que eu não lembrava que era bom, sabe? Não gostava tanto, mas depois da releitura, esse livro cresceu muito pra mim. Temos A Viagem do Peregrino da Alvorada, que eu amei reler. Não tinha boas lembranças também desse livro, mas depois da releitura o livro melhorou bastante. Aí temos A Cadeira de Prata, que é outro, que a primeira vez que eu li, eu não amei, amei. Mas depois que eu fui relendo, essa foi a minha quarta ou quinta releitura. Eu amei. E eu estou perdendo fôlego, gente. Meu Deus. E aí o último, A Última Batalha, gostei demais. Nós temos também aqui o livro maravilhoso Mundo Plural, que é organizado pelo Timothy Keller. Gente, esse livro é incrível. Ele fala sobre pluralidade, ali tomando a espiritualidade como um pano de fundo. Mas todas as pessoas aqui têm profissões muito, muito, muito diferentes. E elas falam como é que essa pluralidade, como é que a espiritualidade delas toca essas áreas muito diferentes. Próximo livro, um clássico infantil, Alice no País das Maravilhas. Eu gostei, mas não vou dizer que morri de amores. Gostei bastante. É um livro muito diferente. É um livro infantil, mas com certeza adultos conseguem ler e pegar mais camadas aí, talvez, do que as crianças. Mas é um livro bem interessante. E aí nós temos aqui o maravilhoso Ortodoxia, do Chesterton. Então, esse livro foi uma jornada, porque é a primeira vez que eu comecei a ler e não consegui terminar, porque eu achei bem complicado. Mas dessa vez eu li e peguei muita coisa. Foi muito bom. É um livro que vale a pena mesmo ser lido. E aí nós temos aqui o Cristo Habita em Ministérios Fracassados. A Presença Divina em Obras Desprezadas Pelos Homens, do Pastor Iago Martins. Aqui ele fala sobre essa promessa que Cristo faz, eis que estarei convosco até o final dos tempos. Então, a promessa da presença é o que vai nos sustentar mesmo quando nós não tivermos sucesso nos nossos ministérios. É um livro muito bom. O próximo livro da minha pilha é o Esposa Pela Graça Mediante a Fé, da Elizabeth Gomes. Eu quis ler esse ano, porque era em 2022, porque era o meu primeiro ano de casamento. E foi um livro muito bom. É uma mulher aí com seus 50, 60 anos de casamento aí. Ela é muito bem casada e ela tem ensinamentos, assim, preciosos. Não é nada muito inovador, mas, olha, a carga de sabedoria de uma mulher mais velha, do auge ali dos seus 50, 60 anos de casamento, né, faz uma diferença. Então, gostei muito. Outro livro que eu amei foi o Cartas a uma Igreja Acanhada, da Dorothy Sayers. Ela tem uma escrita, assim, bem inteligente, sabe? Bem diferente. Eu gostei bastante. Próximo livro é um livro, assim, divertidíssimo, bem de boinha. Eu li no meu aniversário. É o A Espiando a Realeza. Eu quero, inclusive, ler os outros livros dessa série. Se eu não me engano, em inglês já deve ter, assim, uns 18 livros. Em português tem 3 ou 4. E aí eu quero ler, porque é bem isso. É uma... Ela não é bem espiando no começo do livro. Ela é da Realeza, mas ela tá lá na 34ª posição. Ou seja, mil pessoas têm que morrer. Muita gente tem que desistir e morrer até ela se tornar rainha. Então, ela tá bem ali na periferia da Realeza. Ela tem as obrigações da Realeza, mas ela não tem as regalias. Ela não tem dinheiro, por exemplo. E aí ela vai se ver ali no meio de mistério, assassinato. É bem interessante. E é bem leve também. Foi uma leitura muito boa. E aí tem alguns livros que eu não achei aqui em casa. Gente, eu devo confessar. Eu preciso arrumar as estantes daqui de casa num jeito, assim, numa ordem que faça sentido para mim. A estante do Pedro, porque tem alguns livros aqui que são só dele, que eu não tenho muito interesse em ler. Aí tem uma estante aqui só pra ele. E todas as outras é meio misturado, assim, meu e dele. Claro que é tudo meu e dele, né? Mas, enfim, são livros mais de interesse dele. E os outros são mais do meu interesse. A estante dele segue uma ordem que faz sentido na cabeça dele. A minha estante foi chegando o livro aqui em casa, que eu fui só colocando na estante. Então, tá bem confuso. Quando eu organizar, eu posso até fazer uma bookshelf tour pra vocês. Tudo isso pra dizer pra vocês que tem alguns livros que eu não achei. O primeiro deles é o Poder do Contentamento Cristão. Esse livro é baseado numa obra também sobre contentamento. Uma obra do Jeremiah Burroughs, que chama A Joia Rara do Contentamento Cristão. Acho que é assim. E esse livro fala exatamente sobre contentamento. É um livro muito bom, mas assim, não me cativou, não me interessou muito. Mas é um livro bom sobre contentamento. O próximo livro que eu não tenho físico é o Controvérsia. Esse livro é bem interessante. A gente leu durante uma das maratonas aqui, que a gente organizou no YouTube. E é um livro muito bom, muito bom mesmo, pra te instruir a como lidar com assuntos controversos, conflitantes. Bem interessante, né? A gente tá num momento, assim, bem dividido. E esse livro foi escrito há não sei quanto tempo atrás. Ele é muito, muito, muito antigo. E ele vai te ajudar a lidar com esse tipo de coisa. Um outro livro que eu não tenho físico aqui é o Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Esse livro entrou, inclusive, na minha lista de melhores do ano. É uma ficção científica maravilhosa. Se você nunca leu ficção científica e quer começar a ler esse gênero, eu super te recomendo esse livro. Eu acredito que você vai gostar bastante. Um outro livro que eu não consegui achar aqui em casa, tá por aí, em algum lugar, é o Santos Sofredores e Pecadores. Eu gostei demais desse livro. É um livro mais na pegada do aconselhamento bíblico. E ele fala que todo mundo, né, todas as pessoas podem ser vistas dessas três formas. Como santos, né, as pessoas crentes aí. Santos, sofredores e também como pecadores. Então, por exemplo, alguém que tá sofrendo muito por alguma coisa, tá sofrendo um luto, tá sofrendo por alguma coisa, você ainda precisa considerar que essa pessoa é pecadora. Você só vai aconselhar bem aquela pessoa se você também levar em consideração isso, né? Você não pode ignorar esse lado. Da mesma forma, se você, alguém cometeu um erro e você tá lhe aconselhando, você não pode tomar essa pessoa apenas por pecadora. Ela também é a imagem e semelhança de Deus. Se ela é cristã, ela é filha de Deus. Então, você também precisa levar isso em consideração. E o autor diz que um bom aconselhamento bíblico vai olhar para a pessoa dessas três maneiras. Ele é bem teórico, mas também muito prático. Te mostrando como é que você vai aplicar essa visão nos seus aconselhamentos, nas suas conversas. É muito, muito, muito interessante. Eu recomendo demais para todo mundo que discipula alguém, que aconselha alguém. Ou para qualquer crente. Gente, o fôlego está faltando, né? Eu acho que eu já falei isso. O próximo livro é esse aqui. O que chamamos de princípio é quase sempre o fim do pastor Iago Martins. Aqui, nós encontramos uma série de palestras que foram proferidas, ministradas, em sua maioria, em locais públicos. Então, tem aqui... Gente, os lugares são bem esquisitos. Tem um lugar aqui que é... Como é, meu Deus do céu, o nome? É o congresso lá dos desembargadores de Manaus? Não sei como é o nome. Aí tem faculdade, tem podcast, tem vários lugares. Em sua maioria, lugares que não tem nada a ver com igreja, com religião. Então, é bem interessante ver essa presença pública, né? Do pastor Iago, principalmente em ambientes não cristãos. Querendo ou não, uma abertura, né? E ele sempre traz o evangelho nessas palestras. É muito interessante. Vamos partir aqui para a minha segunda pilha. Tem três pilhas aqui. O próximo livro é o Ela, a imagem dele, da Francine Veríssimo. Esse livro é sobre feminilidade bíblica. E ele trata de vários temas importantes, interessantes, dentro da feminilidade. A luz do caráter de Deus. Então, é muito bom. Recomendo demais. Deixa eu afastar aqui os livros para caber tudo. Um outro livro que eu li esse ano foi um livro bem infantojuvenil. O Droga de Americana, do Pedro Bandeira. Eu amava essa série dos caras quando eu era ali pré-adolescente, adolescente. Amava demais. Mas, devo confessar que esse Droga de Americana não foi aí um dos meus preferidos. O próximo livro também é um livro infantojuvenil. É o Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. E aqui nós temos uma história bem fofinha de um menino que ele tem um polegar verde. Onde ele toca, crescem coisas. E aí ele vai tentar salvar o mundo através da beleza, né? Da natureza. É bom. Só que eu achei meloso em algumas partes. Achei meloso demais. Mas é interessante aí. Acho que principalmente para você que tem pré-adolescentes, adolescentes em casa. É um tipo de literatura muito boa. O próximo livro é esse aqui, o Então Tá Gives, do P.G. Woodhouse. Meu marido ama esse autor. E é uma das nossas muitas divergências literárias. A gente tem um vídeo aqui só sobre essas divergências. Mas na questão dos hábitos de leitura, né? Mas nos gostos a gente também diverge em muita coisa. E ele ama esse homem. Ele ama o Woodhouse. E eu não sou tão fã assim. Eu li o livro, achei interessante, achei engraçado, achei um bom passatempo. Ri em algumas vezes. Mas assim, eu não sei se eu leria outros livros desse autor. O próximo livro é o maravilhoso Redeeming Your Time, do Jordan Raynor. Esse livro aqui a gente já tem em português. Saiu pela Pilgrim e pela Purpose Paper. É o Redimindo o Seu Tempo. Eu devo ter em português. Deve estar ali em cima. Ele é maravilhoso. É um livro sobre gerenciamento de tempo baseado na vida de Jesus. A gente tem uma série inteira aqui no canal com os princípios desse livro. Eu vou deixar aqui nos cards para você ir lá conferir. Já assisti agora, no começo de 2023, para te dar um gás, para se planejar bem, para gerenciar bem o seu tempo nesse novo ano. O próximo livro é esse aqui, o As Pequenas Virtudes, da Natália Ginsberg. Esse livro é muito interessante. É uma coleção de ensaios. E assim, eles são agrupados ali por temas, mas na verdade são ensaios sobre a vida. Então, ela vai falar sobre quando ela morava em Londres. Aí, ela vai descrever Londres. Tem o ensaio que dá título a esse livro, que é o As Pequenas Virtudes, que é o melhor de todos. Ele vai falar como é que, às vezes, a gente se apega a virtudes que são muito pequenas mesmo, que são coisas que a gente não deveria se apegar tanto, enquanto a gente esquece aquilo que é realmente importante da gente, de repente, passar para os nossos filhos. Ela fala muito nesse contexto de maternidade. Inclusive, seria uma boa releitura, né? Quando eu tivesse, quando aí o bebê nascesse. Mas é um livro muito bom, muito bom mesmo. É um olhar bonito, assim, sobre a vida, sabe? Bem bonito mesmo. Ela tem uma escrita maravilhosa. O próximo livro é o maravilhoso, Hábitos Espirituais. Eu gostei muitíssimo desse livro. É um livro que fala de disciplinas espirituais, especialmente da leitura da palavra, da oração e da comunhão, né? Na igreja. O próximo livro foi uma releitura, é o Notas da Xícara Maluca. A gente tem resenha desse livro aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards. Ele é maravilhoso. Vocês precisam ler Nathan David Wilson. Se vocês já tentaram ler e acharam muito complicado, né? Acharam ir muito complicado, vê lá a minha resenha, que pode ser que ela te ajude a olhar com novos olhos para esse livro. E aí, a minha próxima leitura, eu tenho um livro físico aqui, mas, na verdade, eu ouvi lá pela Pilgrim. É o livro Além do Planeta Silencioso, do C.S. Lewis. É o primeiro livro da trilogia cósmica. E eu amei. Meu marido, de novo, né? Divergências aí nos gostos. Ele não gostou tanto. Eu amei. Eu não sei se eu amei a história, ou se eu amei a história narrada na voz do pastor Emílio Garofalo. Gente, é maravilhoso. É uma experiência maravilhosa. Eu estava lendo o físico, né? Eu estava aqui lendo, empolgada lendo o físico, e eu comecei a ouvir na Pilgrim. Mas, gente, eu tive que terminar de ter contato com essa história por lá. Porque a voz do pastor Emílio é maravilhosa, e essa história parece que foi feita para ser narrada. Porque tem muitos detalhes maravilhosos que você ouvindo, você vai emergindo ali na história. Então, é muito bom. Um outro livro que eu li, deixa eu até pegar aqui a minha lista. Eu estou olhando aqui, não sei se eu comentei, mas eu tenho os meus registros de leitura no Goodreads, que é um aplicativo, é uma plataforma, um site, em que você coloca lá suas leituras. É tipo, é uma rede social só de livros. O próximo livro da lista é o Santo, 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 da Jackie Hill Perry. Eu não tenho esse livro aqui, está em algum lugar. E, assim, eu gostei, mas não amei. Eu acho que eu fui com muita expectativa, né, para essa leitura, porque eu gosto muito da Jackie Hill Perry. Eu acompanho ela, eu gosto demais dela. E aí, quando eu vi que ela lançou um livro, eu vi a premissa do livro, porque a ideia desse livro é te dizer que Deus é santo. Se Deus é santo, Ele não pode pecar. Se Ele não pode pecar, Ele não pode pecar contra você. Então, isso deve nos levar a ter muita confiança em Deus. Imagina uma pessoa que jamais vai pecar contra você, né, que jamais vai te fazer mal. Esse é o nosso Deus. E eu achei essa premissa fantástica. Mas, quando eu fui ler o livro, ela começa dizendo que ela escreveu esse livro, porque eu nunca tinha visto nada desse tipo sobre santidade em nenhum outro lugar. E, quando eu fui ler o livro, era uma coisa que eu já tinha visto em palestra, em pregação, em outros livros, né. Então, eu acho que, definitivamente, não é um livro ruim, mas eu fui com muita expectativa, e ela mesma criou expectativa na introdução do livro, né. Então, não foi só culpa minha, da minha expectativa. Mas, assim, gente, é um livro muito bom sobre santidade. Eu só não amei. O próximo livro é o Teologia do Dia a Dia. Esse livro me surpreendeu demais. Foi um livro, assim, muito bom. Eu li com o pessoal lá do Review Club. Ele fala sobre as principais doutrinas do cristianismo. E, ao mesmo tempo que é um livro curto, é uma espécie ali de estudo para você fazer todos os dias. O livro é muito, muito, muito bom para você fazer em grupo. Inclusive, eu estudei esse livro com as mulheres lá da minha igreja. Foi muito bom. Então, lá você encontra coisas como a Bíblia, né, doutrinas da Bíblia, de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a Trindade. É muito legal. E, como eu disse, ao mesmo tempo que ele é rápido, ele é sucinto, ele também é profundo. E ele ainda te dá recursos para você estudar mais a fundo cada um dos tópicos. É um livro, assim, excelentíssimo. O próximo livro eu ouvi lá pela Pilgrim foi o Mito da Perfeição. É um livro que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tempo. Um livro muito necessário. É um livro sobre comparação. E, assim, eu falei em algum vlog sobre ele. Eu gostei bastante. Eu dei quatro estrelas para ele. Mas, chegou um momento em que eu achei que a autora quis abraçar demais as pessoas que sofrem. Acho que todo mundo sofre com isso. Com esse problema da comparação. E ela falou que há muito pecado nisso. Mas eu senti falta dela deixar isso mais claro. Porque, quando você não aponta que uma situação que você está vivendo é pecaminosa, você não vai conseguir sair daquela situação. Você não precisa dizer que o problema é da fulana que ela fica postando no Instagram, que a vida dela é perfeita. Ou então, o problema é só das redes sociais. Também tem uma grande dose desse problema na gente. Uma dose de inveja. Uma dose dessa busca pela perfeição. Uma perfeição que não existe. Então, isso é até meio soberbo. Você não admitir falhar em nenhum momento. Sendo que nós sabemos, se a gente for voltar lá para aquele livro Santos, Sofredores e Pecadores, a gente sabe que tem uma dose ali, tem um pecador na nossa identidade também. Então, muitos dos nossos problemas também são frutos do nosso pecado e de coisas que já estão no nosso coração. Se uma coisa nos atinge muito, é porque tem alguma coisa ali errada. Alguma coisa lá dentro do coração. Mas, enfim, eu falei muito dessa parte que não foi tão positiva do livro. Mas, assim, 90% do livro é maravilhoso. Isso que eu falei é só uma questão de ênfase. Não é que ela não fale do pecado. É só uma questão de ênfase que eu, se eu estivesse escrevendo um livro... Mas como não foi eu que escrevi, né, gente? Mas, assim, é um livro maravilhoso. Que vai te apontar para a Bíblia. Que vai te apontar para Deus. Para o caráter de Deus. Para quem você é em Deus. Para onde está a sua identidade. É um livro excelente. Se você sofre com comparação, eu super te recomendo. Gente, meu Deus. Ainda tem muito livro aqui. Minha bateria está acabando. E o próximo livro foi uma surpresa. Foi o Caminhando para o Céu, da Elizabeth Prentice. Esse livro a editora Shema me enviou. E eu comecei a ler porque eu achei a capa bonita. Quem nunca, né? E aí, gente. Esse livro é um diário, assim, de uma menina. Desde os seus 16 anos até... Até o final da sua vida. É maravilhoso. Porque você vai vendo uma menina tola. Uma menina fútil. Se transformar numa crente. Que erra, que peca. Mas que vai lá e pede perdão e continua. É um livro maravilhoso. Não tem grandes reviravoltas. Mas esse é o tipo de livro que eu gosto, né? Que não tem grandes coisas. Mas tem Deus agindo de maneira comum na vida das pessoas. Eu gostei demais. O próximo livro é um clássico cristão. E um clássico puritano. É o A Morte da Morte na Morte de Cristo. Do John Owen. Olha aqui o subtítulo. Eu amo o subtítulo puritano. Um tratado sobre a redenção e reconciliação que há no sangue de Cristo. O mérito e a satisfação que provém por meio dele. O título tá até pequeno. Porque título puritano dá uma página todinha. E assim, gente. É John Owen falando disso aqui, né? Dispiação limitada. Tentando responder a pergunta por quem Cristo morreu. É muito bom. É difícil em alguns momentos. Mas é bom porque o John Owen é muito sistemático. Ele diz assim, o céu é azul. Aí ele vai dizer, o que é céu? Vamos definir o que é céu. O que é azul, né? Como é que nós podemos perceber que o céu é azul? É umas coisas meio assim. Ele é bem sistemático. Em cada frase que ele diz, ele vai destrinchando tópico por tópico. Eu achei isso muito bom. E aí, gente. O próximo livro foi o maravilhoso. O Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosary Butterfield. Muito, muito, muito bom. Um livro incrível e desafiador. Sobre hospitalidade. E agora a gente vai pra última pilha. Deixa eu ver se eu tô esquecendo algum outro livro aqui que eu não tenho o físico. Não. Depois eu vou pra esses aqui. E aí, o próximo livro aqui, né? É uma HQ. Bem curtinha, bem rapidinha de ler. O que aconteceu ao homem mais rápido do mundo. E é basicamente um homem que pode parar o tempo ao seu redor. Assim, gente. Aí ele salva um monte de gente. Não leria de novo. Não leria. Não gostei muito, não. O próximo aqui, da minha pilha, é um livro maravilhoso. Maravilhoso do T.S. Eliot. Esse livro inspirou aquele musical Cats. E é basicamente ele falando aí de uma vida secreta dos gatos. E o livro é maravilhoso. É engraçado. É bom de ler. Você se pega dando risada, assim, porque ele tá falando. Tem um dos poemas aqui que fala que os gatos têm três nomes. É o nome que os donos deram pra ele. O nome pelo qual ele é conhecido na rua, né? Na vida noturna. Na vida secreta. Que ele some e aparece três dias depois. Então tem um nome que só as pessoas, os gatos da rua conhecem. E tem um outro nome que é o nome mesmo dele. O nome que ele se deu. Então é bem interessante. É engraçado. Como eu disse, você vai se pegar rindo, assim, lendo e rindo sozinho. Eu achei maravilhoso demais. Uma leitura deliciosa. O próximo livro foi somente o melhor livro de 2022. Que foi Jenny Air, da Charlotte Bronte. Gente, maravilhoso. 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 É um livro, olha, que a autora começa ali devagar. Aí ela vai construindo, 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 construindo. E num determinado momento você tá tão imerso na história que você sente tudo que os personagens estão sentindo. Você sente o frio, a fome, a raiva, a tristeza. O sofrimento da coitada da Jenny Air. Porque a bichinha sofre, viu? Tem uma resenha, assim, ó, completíssima. Não é porque eu fui eu que fiz, não. Mas a resenha ficou boa, viu? Você vai lá e confere aqui a resenha de Jenny Air, que tá muito boa. E aí, vamos aqui pro próximo. Estamos quase acabando, gente. Meu Deus, tá dando aqui, ó, quase meia hora de vídeo. O próximo é o Sobre Histórias, o C.S. Lewis. Aqui a gente encontra um C.S. Lewis refletindo sobre literatura. E tem ele aqui falando de vários autores, amigos dele, autores que ele gosta. Então ele fala de Dorothy Sayers, fala do Tolkien, fala de George Orwell, do Aldous Huxley. É muito, muito, muito bom. Bom, temos aqui um outro que é maravilhoso, que eu li no primeiro semestre, mas tá aqui porque eu misturei a ordem. É o Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot. Esse livro aqui é maravilhoso. Leia Elizabeth Elliot. Aqui, a autora diz que você vai viver uma vida de obediência por meio da disciplina. E ela traz aqui várias disciplinas. A disciplina do corpo, da mente, do tempo, das posses. E aí você vai ver que obediência não é, assim, uma coisa abstrata. Como é que eu vou obedecer a Deus? Você começa obedecendo a Deus cuidando do seu corpo, usando bem o seu tempo, usando bem sua mente. Então são coisas que todo mundo vai ter como fazer. Independente aí do estado que você esteja, independente do seu momento de vida, independente da sua configuração de vida, você vai ter como obedecer a Deus nessas disciplinas. É um livro muito bom. E aí, deixa eu ver o que mais que temos aqui. Temos um livro da Renata Veras, o Devoção, a Caminhada com Deus. É um livro bem de boinha sobre disciplinas espirituais. Muito bom mesmo, mas bem introdutório. Mas é bem bom. Agora, partindo aqui para a minha pilha no Goodreads, porque são livros que eu não tenho aqui. Eu li também Erevel, do pastor Leandro Lima. É um livro de literatura fantástica. O pastor Leandro Lima também escreveu as Crônicas de Olan, que eu amo demais. Eu sou apaixonada por esse universo. E aí ele escreveu também Erevel, que é muito bom. Só que assim, é o começo da história. Todo começo, todo primeiro livro de fantasia, você fica assim, eu preciso ler o próximo, porque aqui eu só fui apresentada a esse universo. Eu preciso saber do desenrolar mesmo da história, né? Porque todo primeiro livro de fantasia vai só nessa. Ele vai te apresentando o universo, te apresentando o mundo, te apresentando os personagens. Lá no finalzinho, você vai saber qual é mesmo a dos personagens, e aí o livro acaba. Eu estou ansiosa pelo segundo livro, espero que saia nesse ano de 2023. E aí, outro livro que eu li no Kindle, eu li em e-book, li pelo Kindle Unlimited, inclusive, foi o Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu amei. Esse ano eu quero ler mais Harry Potter, não sei se termina a saga inteira, né? Não sei. Mas eu gostei demais de Harry Potter e a Câmara Secreta. É uma leitura divertida, uma leitura boa, mas ao mesmo tempo não é aquela que te subestima, que é besta, sabe? Bestinha, simples demais. É muito bom. Nossa, é gostoso, é agradável de ler. Gostei demais de Harry Potter e a Câmara Secreta. E aí, um outro livro que eu também li no Kindle foi o Maisie Dobbs. É um livro que, inclusive, faz parte do mesmo universo ali, do mesmo universo não, da mesma série, do mesmo selo. Olha, quase não sai. Daquele livro espiando, da realiza. E nesse livro, o Maisie Dobbs, a gente tem uma investigadora que vai olhar ali pra um babado que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. E ela participou da Primeira Guerra como enfermeira. Então, a gente vai ver essa visão dela, junto com os problemas dela, junto com a história de como foi que ela virou investigadora. É bem legal. Só o final que eu fiquei, quer? É isso mesmo? Assim, não é o final, o desfecho da narrativa ali. Mas uma atitude dela no final que eu fiquei, não entendi, né? Mas tem outros livros dela por aí. Gostei, foi um bom passatempo. E aí, gente, agora tá quase acabando. Eu li o livro, Você Tem Certeza? do pastor Nixon Rezende do Prado, que é um livro sobre certeza da salvação. Se você tem problemas aí com essa doutrina, se você se sente constantemente duvidoso aí da sua salvação, eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é bem bom, bem bom mesmo. Eu não conheci o autor, nunca tinha lido nada dele. E eu me surpreendi bastante, gostei demais. E aí, eu também li o livro Retratos Puritanos, do J. I. Packer. Eu li lá com o pessoal do Review Club. E os dois primeiros capítulos desse livro, eu não gostei. Eu achei que foi, assim, ruim demais, sabe? E eu fiquei pensando, meu Deus, o J. I. Packer escreveu isso daqui? Porque esse livro, os capítulos dele, são uma espécie de prefácio ou de introdução a grandes obras de autores puritanos. Então, eles reuniram todos esses prefácios e colocaram aqui, pra que nós aqui, que não vamos ler todos esses livros dos puritanos, desses livros tudo, né? Uns livros dessa grossura, né? Difícil de ler. Mas, pra gente ter uma introdução a esses livros e, de repente, até escolher quais são os livros que a gente se interessa mais. Então, esse é o objetivo desse livro. Os dois primeiros capítulos, eu acho que ele foi muito mal sucedido em te fazer querer ler o livro, porque ele nem explicou qual era o assunto. Mas, a partir do terceiro, ou do quarto, eu achei bem interessante. Eu achei que ele foi melhor sucedido nessa história de te apresentar o livro e te fazer ficar com vontade de ler. Mas, assim, definitivamente não foi uma das melhores leituras do ano. E aí, nós temos dois livros de Natal. O primeiro deles é o Alvorecer da Alegria Indestrutível, do John Piper. Eu li esse livro com o Pedro. A gente fez um devocional de advento, né? Ali do dia 1º de dezembro até o dia 25. E, assim, gente, é John Piper, então é bom. Mas, a gente não amou esse livro, assim. Ano que vem, a gente vai atrás de outro livro de advento pra nós lermos. E um outro livro de Natal que eu li, que eu também não achei, porque ele é muito fininho e ele tá no meio de uns livros maiores aqui em casa. Tava vendo ali se era ele, mas não é não. É o livro O Nascimento do Rei. Esse livro foi uma releitura. Eu gostei muito, ele é interessante pra você se preparar pro Natal, pra você ficar com aquele espírito, assim, de celebração, de agradecimento a Deus pela encarnação do Redentor. É muito bom, recomendo muito a leitura. E, por último, eu li O Hobbit. Sim, foi uma releitura. A primeira vez que eu li O Hobbit, não gostei muito. Sinceramente, não me batam aí, mas não gostei muito. E aí, dessa segunda vez, eu gostei muito mais. Mas, ainda assim, não foi, ah, meu Deus, é dos meus livros preferidos do Hobbit. Pra mim, nem se compara. Tudo bem que não é pra ficar comparando. Mas, se eu pudesse comparar, eu ia dizer que O Senhor dos Anéis, é que O Senhor dos Anéis, gente, é um negócio, assim, muito maravilhoso, né? Como é que pode? É um negócio, assim, complexo e bonito e rico. O Hobbit também, né? Ele dá um gostinho do que é a Terra-média. Então, foi uma leitura excelente, divertida, prazerosa. Mas, ainda assim, eu não colocaria O Hobbit como, ai, meu Deus, a melhor fantasia que eu já li na minha vida, né? É um livro que eu gostei. Gostei demais. Na segunda, dessa segunda vez que eu li, gostei muito mais do que da primeira. Mas, não é a minha coisa preferida do universo. Gente, um livro que eu esqueci. Meu Deus, eu esqueci porque eu não consegui colocar no Woody Reads. Eu não achei ele aqui em casa. Foi o livro da Francine, O Bem Sei Que Tudo Podes. É uma ficção cristã. Eu fiz um vlog de leitura desse vídeo, desse vídeo, desse livro. Eu vou deixar aqui nos cards. Não sei se o espaço dos cards já estouraram, porque tem um espaço limitado. Mas, foi um livro bom. Se você gosta de ficção cristã, eu recomendo que você leia esse livro da Francine. E eu acredito que foi isso, gente. Se não tiver dado 50, foi porque eu esqueci algum aqui. Talvez eu deixe a lista. Eita, vai ficar uma lista enorme, né? Aqui embaixo. Como é que eu vou deixar essa lista aqui embaixo? Não sei. Mas, vou tentar. A Gabriela do futuro aí, que vai editar o vídeo, resolve isso. Muitíssimo obrigada pela companhia. Me deixe aqui nos comentários o que foi que você mais gostou de ler em 2022. Vamos trocar aí essas figurinhas. Aqui no canal, você encontra vários vídeos, né? Com os melhores do ano. Você encontra também o que eu pretendo ler em 2023. E, mais importante, clica no primeiro link aqui embaixo. Vê lá. Confere o meu workshop de planejamento de leituras. Eu tenho certeza que esse workshop vai te ajudar a ler muito mais e com melhor qualidade em 2023. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma